O que são debêntures? Entenda esse investimento nesse vídeo topcíssimo, rápido, curto e objetivo. Se faz sentido pra você, fica até o final. Fala, jacarizadas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas e hoje vamos falar sobre debêntures. É um investimento top de renda fixa que vale muito a pena você ficar até o final pra conhecer um pouco mais sobre esse investimento. Jacarizada, debêntures são títulos emitidos por empresas, sejam elas abertas ou não. O que são empresas abertas, capital aberto? São empresas que têm ações, que estão na bolsa de valores, tá? Ou empresas que mesmo não estejam na bolsa de valores, que não têm ações, também podem emitir debêntures. O objetivo das debêntures é você financiar os projetos dessas empresas. Então vamos lá, no português pra entender claramente o que é. É você pegar o seu dinheiro e emprestar pra uma empresa privada e ela usar o seu dinheiro pra financiar os projetos dela. É isso. Debêntures é isso. Pra fazer uma associação rápida pra vocês entenderem, existe CDB, existe Tesouro Direto e existem outras rendas fixas. Eu já expliquei em vários vídeos, mas só pra vocês entenderem rápido. CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco empresta pra outras... Outras pessoas. Já o Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e o governo usa esse dinheiro para obras de infraestrutura, para educação, para saúde, etc. Já as debêntures, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa privada. Então você não está emprestando para um banco, não está emprestando para o país, você está emprestando direto para uma empresa. Supondo, Jacaré Limitada é uma empresa. Você vai lá, o Jacaré Limitada emite debêntures falando assim, olha, tenho debêntures aqui, quem quiser investir, eu vou pagar X de rentabilidade para quem investir nas minhas debêntures. Simples assim. É muito simples, tá? Então existem dois tipos de debêntures, dois tipos de debêntures. Primeira, as comuns e segundas, as incentivadas. As comuns, ela incide em imposto de renda. Naquela tabela regressiva que eu já falei em vários outros vídeos, que varia de 22,5% até 15%, dependendo do prazo. Bia, por gentileza, coloca essa tabela aqui para a jacarezada ver, só para eles terem uma noção dos descontos de imposto de renda em relação ao prazo. Ponto. Isso é uma situação. Agora existem as debêntures incentivadas. O que são debêntures incentivadas? O nome já diz. Elas são incentivadas, ou seja, você não paga imposto de renda. E quem faz esse incentivo? O governo. Como que o governo faz esse incentivo? Não cobra imposto de renda de nós, investidores. Por quê? Porque essas empresas provavelmente estão investindo em algo que é bom para a sociedade. como, por exemplo, empresas de asfalto, que fazem rodovias, empresas de saneamento básico. Se essas empresas emitem debêntures, ou seja, elas pedem para as pessoas emprestar o seu dinheiro para elas para financiarem seus projetos, o governo fala, olha, não vou cobrar imposto de renda porque é algo que é bom para a sociedade. Então, vou te dar esse incentivo para você ajudar a jacarezada e a jacarezada poder investir e ter mais retorno. Fechado? Fechado. Fazem um acordo e assim funciona. Então, quando você for buscar as debêntures na sua corretora ou independente de onde você for buscar, preste bastante atenção. Elas são incentivadas ou são comuns? Se for comum, vai ter imposto de renda. Se for incentivada, não tem imposto de renda. Mas vale fazer uma conta, uma associação, porque de repente a que tem imposto de renda está rendendo, por exemplo, 10% ao ano. A que não tem imposto de renda está rendendo 6% ao ano. Se você descontar o imposto de renda dessa que está rendendo 10% ao ano, líquido, o que sobra de dinheiro, ainda vale mais a pena do que essa que não desconta o imposto de renda. Então, não necessariamente sempre as incentivadas são melhores do que as não incentivadas, do que as comuns. Fechado? Façam essa associação, façam essa conta. Agora, existem três tipos de categorias de debêntures. E assim como é no CDB, assim como é no Tesouro Direto, existem pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. E como funciona isso, gente? Pré-fixadas. Já expliquei em vários outros vídeos de CDB, de Tesouros e outros investimentos, mas vou explicar aqui rapidamente novamente. Pré-fixado. Você pré-fixa uma data antes, ou seja, a jacaré limitada emite uma debênture falando olha, quem investir, quem me emprestar o seu dinheiro para financiar meu projeto, eu vou pagar 10% ao ano. Pré-fixou. Está pré-fixada. 10%, simples assim. Ou 8%, ou 15%, tanto faz. Pré-fixou, pronto. Impressou o seu dinheiro, todo ano você vai ter aquele rendimento. Simples assim. Pós-fixado. Como é que funciona o pós-fixado? Você não depende, a pessoa, você não pré-fixa antes uma data, você não sabe quanto vai ser o rendimento, porque ele está atrelado a um índice. E esse índice normalmente é o Selic. É o índice Selic, mas existem outros índices, mas normalmente é o índice Selic. Então, o que a Jacaré Limitada fala? Olha, quem me emprestar o seu dinheiro, eu vou pagar para vocês o que der a Selic. A taxa que deu a Selic, que eu já expliquei em outros vídeos o que é a Selic, que é a taxa básica de juros, que é outra coisa, mas o que der essa taxa, eu pago mesmo para vocês aqui. Simples assim. Assim como é o Tesouro Selic, por exemplo, assim como o CDB indexado ao CDI, no caso aqui, a debênture é indexada a Selic. Então, se a Selic hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, está 6,5%, a debênture está te prometendo pagar 6,5%. Se amanhã a Selic vai para 10%, ela te paga 10%. Simples assim. O que deu aquele indexador é o que essa debênture vai te pagar. Depois existe o híbrido, que é um composto dos dois. O pré-fixado mais o pós-fixado. Então, o jacaré limitado vai fazer o quê? Então, vamos lá. A jacaré limitada vai chegar em você e vai falar assim, Mestre, me presta o seu dinheiro. Diante do seu empréstimo, eu vou te pagar 5% fixo ao ano, mais o que der o IPCA. Então, vamos lá. 5% ao ano, mais o que der a inflação. Supondo que 5% ao ano já é pré-fixado, você é fixo, é certo. Vai te pagar todo ano 5%. Agora, o que é pós-fixado é a inflação. Eu não sei quanto que vai dar a inflação. Vamos supor que durante 12 meses, a inflação deu 5%. Então, ele prometeu te dar 5% fixo, mais o 5% que deu a inflação. Então, deu 10% no ano. Mas vamos supor que no outro ano, passa a ser... A inflação passa para 8%. Então, ele vai te dar o 5% que já está pré-fixado, mais o 8%, 8% que deu a inflação, que dá um total de 13%. Então, é um composto dos dois. Fechado? Pontos positivos. Pontos positivos. Debênturo incentivado, não paga imposto de renda. Isso é um puta ponto positivo, obviamente, é lógico. Depois, você tem muita facilidade na aplicação, é como investir em CDB, é como investir em Tesouro Direto, é bem simples pela corretora, para aplicar, acabou. Simples assim, muito simples. E por último, que é um ponto muito positivo, que o rendimento das debêntures, normalmente, é um pouco superior a CDBs, a Tesouros, uma vez que eles não têm a garantia que esses investimentos têm, que é o que eu vou falar agora, que são os pontos negativos. O principal ponto negativo é justamente esse, as debêntures não são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que eu já expliquei em outros vídeos, como o CDB, por exemplo, ele é garantido pelo FGC. O Tesouro Direto, ele não é garantido pelo FGC, mas ele é garantido pela União, pelo país. Então, é muito mais poderoso, até do que um FGC. Se o país quebra, qualquer outro banco, ou qualquer outro fundozinho de garantia de crédito, pode ter quebrado também. Então, você, de certa forma, tem uma certa garantia, tem uma segurança muito grande. Agora, nas debêntures, você não tem essa garantia. Qual é a sua garantia? A empresa. Você está emprestando seu dinheiro para uma empresa. Então, o que você tem que fazer? Avaliar a empresa. É uma empresa forte? É uma empresa grande? Sólida? Ótimo, empresta seu dinheiro. Não, é uma empresa fraca, que eu não conheço, eu não sei? Toma cuidado, porque o quê? As menores empresas, normalmente, vão pagar mais. A confiança sua para com ela, é menor. Então, ela vai querer te propor mais. Ela vai falar, me empresta seu dinheiro, que eu te pago 10%. Agora, se você for, vamos supor que a Petrobras, como ela emitiu umas debêntures agora, mas eu não lembro quanto que é a porcentagem que ela está dando de rentabilidade, mas vamos supor que a Petrobras é muito forte. Para a Petrobras quebrar, falir, é quase que impossível. Então, ali você pode ter, você tem uma certa tranquilidade, uma certa segurança. só que a Petrobras te fala, eu te pago 6% ao ano. Ela não está pedindo, pelo amor de Deus, para captar crédito, porque ela não precisa. Agora, uma empresa menor, ela precisa. Então, o que ela precisa fazer? Te incentivar mais. Como que ela te incentiva? Te oferecendo mais rentabilidade, porém, o risco é maior. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer uma boa associação nisso. Beleza? Outra coisa, que ela tem baixa liquidez. A liquidez dela é baixa. O que quer dizer isso? Liquidez é o quão rápido, ou seja, o mais rápido possível que você consegue fazer o seu investimento virar dinheiro. Simples assim. Nas debêntures, normalmente, demora um bom tempo. Às vezes, tem debêntures de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, seu dinheiro tem que ficar com a empresa. A empresa fala assim, ó, te pago essa rentabilidade, mas se você deixar o seu dinheiro comigo por 2 anos, se não, não te pago. Então, você não consegue recuperar o dinheiro. Você tem essa, a liquidez dela, das debêntures, normalmente, são baixas. Agora, existe um outro ponto negativo. As que não são incentivadas, descontam o imposto de renda. Então, tem que fazer aquela associação que eu falei. É um ponto negativo, porém, pode ser positivo também. Tem que fazer a associação. E, por último, gente, um ponto negativo é que nas corretoras, a aplicação mínima, normalmente, é de R$1.000. Pode ser até mais, gente, R$5, R$10, R$50 mil, dependendo da debênture. Então, esse é um ponto negativo. Às vezes, você quer fazer investimentos com R$30, R$100, R$50, R$200, infelizmente, você não vai conseguir. Mas, se você tem essa condição, vale muito a pena, apenas, pelo menos, ter a percepção do negócio, saber que isso existe e analisar e avaliar se vale a pena ou não para o seu perfil. Beleza, Jacare? Vou finalizando por aqui. Curta aí, se você não curtiu o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho. Fechado? Com muito work hard, eu me despeço sempre. E digo aquela máxima, lembre-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira, falei, Jacaré, é você mesmo, paz de amor, vida vitória.